Eu acho que sem dúvidas, Paul, tem uma grande influência no concepto de vinho, mas sobretudo no concepto do vinhedo. Quando ele chegou aqui, foi muito surpreendido pela qualidade das uvas no vinhedo, mas depois foi surpreendido mais em um modo pela qualidade dos vinhos argentinos. E o vinhedo mudou um pouco essa forma de trabalho que eles tinham e posteriormente fiz muita prova com distintas variedades. E aconteceu que o Malbec, que era uma variedade que não era muito conhecida no mundo, ficou excelente, sensacional. E a partir daí já mudou a consciência, o pensamento da analogia argentina. Acho que a partir de 1990, os 90s, não só foi o vinho que mudou, mudou muito também a forma em que as pessoas consumiam o vinho. Começou a ficar muito mais para a qualidade, menos quantidade. E isso teve muito a ver com essa concepção de fazer vinhos distintos. Eu acho que o Malbec é uma variedade muito gentil, que tem os taninos bem aveludados, mas que também tem muito corpo, que tem uma consistência que o brasileiro gosta muito por esse tanino adocicado de algum modo. Depois, já na nariz, é um vinho que os aromas são muito frutais, que às vezes pode ser complexos, às vezes simples. O conceito da linha Felino é remarcar as frutas em cada um dos varietais, que apareça a frescura, a fruta, e dar uma determinação de todo Mendoza, de as duas principais regiões para nós, Mendoza. Bom, o que destacamos, o que eu destaco muito neste Malbec, por aí, é a fruta roja, que aparece. Tem muita siluela e cereza, uma mistura de franguesas, também aparece algo herbal, mineral, um pouco de grafito. Tem uma complexidade importante de aromas sem perder fruta. Bom, o conceito de cocodrilo nasce da tradição da Assembleia, buscando um corte que represente, por suposto, o equilíbrio, o balance em um vinho, que, digamos, é o valor fundamental de um blend. Mas com a particularidade que, a diferencia de muitos blends de Mendoza, que estão baseados em Malbec, nós buscamos o sustento, digamos, a parte fundamental deste blend, no Cabernet Sauvignon. E não é casualidade que o busquemos no Cabernet Sauvignon, não só porque é uma grande variedade que tem, por aí, muita concordância com outras variedades, mas também porque creemos no potencial do Cabernet Sauvignon argentino. Em cocodrilo encontramos várias coisas, arrancando por a fruta roja, está muito bem expressada, que tem notas de cereza, que tem notas de fruta roja silvestre, guindas, que recordam um pouco a fruta roja ácida, seguindo por uma parte um pouco mais madura, uma parte mais negra, se assim se quer, e que vai encontrando complexidade a medida que se vai abriendo e tem essas notas terciárias, de tabaco, chocolate negro, que terminam de fazer o vinho bem complexo na nariz, sem olvidar, por suposto, o toque especiado que vai dar o Cabernet. Então, na nariz é um perfil bastante amplo, e na boca, um vinho de muito boa entrada, taninos firmes, mas sempre conservando esta elegancia que buscamos no Cabernet. Sempre falamos de que o Valle de Uco conserva melhor a frescura, a acidez está mais marcada. A fruta é uma fruta azul, tem notas florais, aparece a fruta negra, mas fresca, e um carácter terroso, a vezes dependendo do ponto de Valle de Uco. Quando vamos a Luján encontramos muita mais fruta roja, fruta mais madura, outra complexidade na nariz. As especiais estão muito mais relacionadas com a pimenta negra, a pimenta blanca, e na boca são bem diferentes. Valle de Uco é um vinho mais vertical, de taninos mais apretados, que a acidez está bem marcada, um vinho bem fresco, mas intenso, bem limpo. Quando vamos a Luján de Cuyo, o vinho ganha mais volumen de boca, os taninos são muito mais elegantes e a concentração polifenólica se sente, se faz notar. Então, temos dois grandes exponentes da vitivinicultura argentina, que estão cara a cara para mostrar o potencial de vinho. Este vinho proviene, não só de um vinho particular, mas de um bloco. E é o que producimos, a quantidade de vinho que sai desse bloco particular da finca. São dois hectares de vinho, que elaboramos como coos. Isto é um processo longo, de trabalho na finca, de bodega. O chanar é um vinho particular porque está concebido com um desenho diferente. São bloques muito, muito pequenos, em total são 17 hectares e são 19 bloques, dentro dos quais fazemos seleção de cada bloco para encontrar as distintas qualidades e os distintos potenciales de vinho dentro de cada bloco. O viinho está ubicado nos árbores, em Tunuján. Isto dá umas características climáticas muito boas, muito boa exposição solar. O suelo, como falamos, também é ideal. E tem uma topografia com um desnível que permite circulação de ar, e manter a sanidade de forma natural no viinho. Isto é um vinho que, de a pouco, se vai soltando e, a pesar de ter um longo potencial de guarda, como bem disse Noé, hoje por hoje nos entrega muitas coisas. Então, tem que tomarse o tempo, como disse, para começar a descobrir esses aromas florais, essas violetas que começam a aparecer, muito marcados esses aromas herbales também que vão dar frescura, mas essa hierba seca que não cansa, que te faz pensar de onde vem isto, que te faz ir a a cocina, talvez de tua casa, para ver que foi o que me fez recordar este vino. Siga com as frutas azules, as frutas azules frescas, os arándanos, a parte de moras, um pouco de fruta negra, e uma parte como de pedra mojada, que termina de dar um carácter terroso ao vinho. Então, tem uma paleta aromática mais que interessante, mas eu acho que o mais interessante de todo este vinho, é o limpo e o enfocado que está, porque é um aroma que entra e realmente te vuela a cabeça. Uma vez que entra na boca o vinho, a simples sorbo, você nota a presença de taninos que tem. E aí E aí